Pô, mas também só definir, né? Não, mas tu tá pelando, tu tá pelando, tu tá pelando. Aí se liga, Ramon, tem alguma parada pra comer aí não, irmão? Tem na geladeira, pega lá, tu é de casa, pô. Vai dar pra usar eu, Vinha. Vai lá, vai, vai, vai. Pô, aí não, cara, esse é o iogurte do meu pai, pô. Fala aí, vai fazer a área. Ei, tia. Mãe, cheguei. Oi, filho. Tudo bom? Ó, meu amigo Vinícius vai me sair, viu? Oi. Tudo bem? Desculpa. Tá, eu... dá licença. Tenho certeza que ele tá me traindo. Oi, meninas! Menina, acabei de fazer o estrogonofe quentinho pra gente, olha. É, vamos comer, mas tira o sapato que eu inserei no chão hoje, hein? Deixa o sapato. Puta que pariu, entrou o mendigo com vocês. Tirou onda no estrogonofe, hein, tia Verinha? Não, querido. É dobradinha. Moleque, o que é dobradinha? É bucho de boi, pô. Pai que gosta, né, pai? Obrigada. Marcele, minha filha, você tem alguma religião? Não, senhora, eu não tenho. Porque aqui em casa, a gente, antes de comer, todo mundo faz uma oração, agradecendo o pão de cada dia. Por mim, sem problema. Tá bom, então vamos lá. Agradeço a comida maravilhosa que mais uma vez nos proporciona, pai. Que nós possamos sempre, senhor, ter oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que nos visitam. Que hoje é a Marcele, amém, senhor? Amém. Amém. Obrigada, senhor, por essa comida maravilhosa que está na mesa. Eita, Deus! Cantararassúbia! Cantarais, cantareis, sing-yang! Puta que pariu, vocês não estão sentindo esse cheiro, não? Parece que enterraram um rato morto aqui nessa porra de escorredor. Quem usou o banheiro deve estar com um corpo podre. Sabrina! Sabrina! Sabrina, você está aí? Sabrina, estou me chamando no banheiro. José Rodrigo, desliga seu videogame agora. Não, estou jogando online. Só que você não lavou a louça. Ela lavou a louça amanhã. Está falando isso desde ontem. Na sua casa também é assim, Fernando? Não, porque a mãe dele não fica enchendo o saco. Você lava a sua boca bem lavada, tá? Porque senão eu vou dar na sua cara na frente dele. Você me acha chata? Tu vai defender ela? Claro que vai, menino educado. Não, porque ela não tem uma mãe maluca igual você. Isso porque ela não tem um filho vagabundo, merda, que não faz nada para ninguém com 18 anos na cara. Com 18 anos na cara, não faz porra nenhuma porque a mãe dele não deixa ele fazer nada. Nem arrumar a namorada, ele pode. Foda-se, vai tomar no cu. Ela vai se foder. Vai chupar um pau. Eu te matei, cara. Eu quero ver, seu merda! Amigo, onde é que é o banheiro? Bem ali no corredor, é amigo? Valeu. Aham. Eita! Então, finalmente, conheceu a Brenda. Queria ter conhecido antes. Como assim antes? Antes de vocês namorarem, cara. Quê? Hã? Tô brincando, cara. Relaxa. Prazer conhecer vocês dois. Quer dizer, sua... Meninas, dá uma olhada. O que vocês acharam? Mas você não tá meio apertada essa saia? Tá me deixando meio gorda. Que gorda, gente. Vou botar essa. Peraí. Deve ser essa hora encher meu saco. Fala, cara. Tudo bem? Tô ótimo. Vai um futebol? Cara, você tá há seis meses sem das caras. Agora aparece oito horas da manhã num sábado na minha casa. Sério, minha mãe. Curtiu o dia, hein? Futebol, bora. Hã? Sua mina terminou contigo, né? Não. Hoje não. Hoje não. Boa tarde. Chope? Chope. Quatro chope. Quatro chope. Quatro chope. Que isso? Vai beber não, amiga? Ah, não. A gente tá meio quebrada de grão. Ai, amiga, relaxa. A gente divide. Que? Toma quatro chope. Quatro chope. Isso. Ah, obrigada. Imagina. Isso é ótimo. Aqui, ó. A quantia da senhorita. Obrigada. Divide aí, amiga. Tá aí, tá? Filé de frango, aperitivo, linguiça cebolada. Ô, moça, a gente não pediu nada pra comer. Aqui, ó. A linguiça sem cebola que você pediu. Ai, gente. Vamos achar? Olha só, vamos lá. Eu tô com uma posição muito legal no ranking. Então, se a gente ganhar essa partida, eu contrei os cinco melhores do Brasil. Então, eu tô contando com você. Tranquilo. Confine. Qual que chuta aqui? É o quadrado? É o quadrado, tá? Vamos lá. Ali, ó. Passei sozinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu tô com a bola. Puta que pariu. Era só soltar a bola ali, mano. Tava sozinho na direita, pô. Vai lá. Toca pra mim, toca pra mim. Passei já, mano. Já passei, já passei. Tô ali no plano. Peraí. É só depois. Gente, e essa saia? Eu acho que é uma coisa meio virada, né? Vou comentar rapidinho só esse vestido. Porque eu acho que esse você vai arrasar. Eu achei de mulherzinha, moleque. Porra, aquele teu amigo também, o Ciro. Caralho, ele paga tequila pra caralho. Opa, desculpa aí, cara. Tá maluco? Olha que a frente, essa porra. Pô, a gente chugava assim nos outros, cara. Pô, pedi desculpa já, amigo. Pô, pedi desculpa por caralho. Se eu tivesse com um copo na mão, neném. Tu nem tem filho, Marcos. Neném ia cair no chão, tu ia fazer o quê? Também não precisa ofender também, né? Tô te ofendendo. A gente tá te ofendendo não, cara. Relaxa. Tô te ofendendo se eu dissesse que a sua orelha parece a manhã da minha namorada. Pô, qual foi, velho? Tu me conhece? Quer morrer, porra? Amigo, amigo. Ele bebeu. Desculpa mesmo. De boa. Relaxa. Relaxa, porra. Valeu. Cabeça de Kiwi. Filho da puta. Deixa de casa. Não tem mais ali, né? Filho da puta. Mal termina como que já tá com o olho. Ah, assim mesmo. Pronto, né? Não, eu já sei. Magrão. Tu parece. Baixou o nível agora. Aham. E nada ali, ó. Aham. Aham. Cara, tu tem certeza que a amiga dela é maneira? Tu conhece? É sim, cara. Pô, eu não conheço pessoalmente, não. Mas a Mari disse que você ia se amarrar. Claro que ela não gosta de mim, né? Falando nela. Oi, gente. Essa é a minha amiga que eu falei. Cacá, Rafa, Rafa, Cacá. Vem cá. Você sempre falou que tinha uns cabelos. Meninas. Olha isso aqui. Parou. O Carlos vai estar na festa. Até uma semana passada com ele e com esse vestido. Peraí, já volto. Ah, não acredito. Não, não, não. Ele tá indo pra área. Ele tá indo pra área. Corre mais que ele que é o teu jogador. Corre mais que ele. Corre mais que ele. Corre mais que ele. Por que você tá controlando o goleiro, cara? Você tá controlando... Eu não sei. Eu não sei. Perdi a porra do jogo. Perdi a porra do jogo. Por causa do... Se você... Sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Eu perdi o caralho do jogo no campeonato que eu ia ganhar a porra daqui. Não posso jogar. Ai, meu viado estraga a porra do meu jogo. Ai, eu vou voltar a jogar logo. Eu quero um estresse mesmo. Oi, Gabi. Chegou. Bem-vinda. Obrigada. Casa é sua. Fica à vontade. O seu quarto é lá do finalzinho, acho que. Ah, tá aqui. Eu fiz uma cópia pra ela já. Aqui que é sua. Comprei aquele iogurte que você gosta. Já tá na geladeira. Ai, ele é fofo assim. Obrigada. Obrigada mesmo. Gabi, dá o tom no banho aqui agora. Lembrei, olha só. Se for abrir o chuveiro, abre primeiro o frio e depois o quente. Porque veio a água fervendo. Pegou aqui, ó. Queimou pra cacete. Eita porra. Amiga, posso lavar rapidinho? Não, deixa aí que eu já lavo. Já tá acabando aqui. Eu lavo pra vocês. Coloca no filme. Tá bom, tá bom. Pra gente. Tá, beijada. Obrigada. O que que foi, Gabi? Porra, Amara, você volta pro seu banho! Eu tava lavar uma louça. Sai! Quer ajuda mesmo. Ô, Raquel! Oi! Você tem o meu chinelo? Não. Onde é que você botou? Raquel, você tá com o meu chinelo? Não, esse aqui é meu. E aí, galera. Partiu o show? Ô, gente. Alguém chegou a ver meu iogurte? Ah, seus filhos mais putas. Vou comer um negócio de vocês no seu. Qual é o negócio que tu vai achar um gato? Vai ficar. E eles se beijaram e ficam juntos pra sempre. Ah, não. Gabi, não acredita. Você comeu meu negócio todo, cara. Eu tô com o meu filho com o meu filho. Ô, Gabi! E aí... Calma, tem um outro filho também. Aí foi a família de príncipes, de princesas que... Ai, estourou a piscina. Ai, não. Ó, lembra do que eu falei, hein? Primeiro o frio, senão tu se queima. Malau, Gabi tá estreando a cama agora. Tá quente a coisa lá, hein? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Gabi, eu vou fazer café. Vai querer? Vou. Açúcar ou adoçante? Adoçante. Beleza.